362.880 possíveis combinações. Sobe um? Ian, só faz alguma coisa! Como o engenheiro Charles Kettering uma vez disse, acredite e haja como se fosse impossível falhar. Traduzindo, vamos arrancar. Empujando com tudo! Tchau, tchau! Eu amo Jurassic World Legal Hudson, tá seguro? Estamos todos seguros, graças a você Ah, não foi... Doutor Malcom Nada não, não é? É melhor a gente ir pra usina elétrica Antes que mais alguma coisa aconteça, exploda ou pare de funcionar Não, 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 pera aí, minha gente, não Andar no banco de trás de jipes Em parques temáticos com Jurassic no nome Não tá no topo da minha lista de coisas favoritas a fazer, não, viu? Esqueceram de mim? Aí, pode dar uma carona pro meu amigo Hudson até o Amfiteatro? Vamos, meninas Você também, Red E quem diria? Eu tô no banco de trás de um jipes sendo perseguido por carnívoros E já vou Sim, Jim, encontrei uma coisa Eu acho que é o tesouro perdido Um molho de chaves? Pro meu apartamento, que é um tesouro Essas chaves estavam perdidas E agora foram encontradas Tá falando sério? Areia, meu petiz? Ah, perfeito Sim, Jim, me dá uma mão aqui Sim, Jim? Sim, Jim! Ah, eu ordeno que saia da hipnose Alakazam, você está deshipnotizado Sim, Jim! Essas são as modificações? Fita adesiva, canos de PVC e bateria de carro? Não importa Os dínamos têm que ser desligados Agora! Bom, talvez não nesse segundo Mas em breve Tem outro painel de controle? Só um interruptor de emergência Mas fica naquela estação de controle Então vamos ter que fazer isso E quem é que tem o tipo de reflexo necessário Pra passar por isso? Bom, beleza Quem quer um petisco? Fantástico Bom trabalho, garota Agora fica aí Qual o código pra reduzir o poder? 3434 Lu, presta atenção Passa o que eu fizer 3434 Ah, bom trabalho Para um pulso de emergência Vai, Stigmolok Por favor Mandou bem, garota Você tá bem? Muito maneiro Vamos sair daqui Antes que os pteranodontes Fiquem prontos pra outro ataque